Tudo só existe entrando na frequência das sete notas musicais, no plano físico. Por isso, cuidado com o que verbaliza, porque o que eu verbalizo é uma informação, uma informação que gera uma frequência, que impregna a minha célula, dando uma informação para a minha célula, 24 horas por dia. Principalmente quando eu penso já é uma encrenca, porque já tem um som. Quando eu falo eu ponho no magnético, é um comando. Eu fico me dando 24 horas por dia, como eu sou burra, como eu sou burra, como eu sou burra. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então cuidado com o som, cuidado com o que verbaliza, cuidado com os comandos que se dá 24 horas por dia. Porque o mental também tem som, né? A gente fica pensando, pensando e repetindo. Mas principalmente o verbo. O verbo é divino, o verbo materializa a coisa boa e a coisa ruim. Porque eu coloco uma informação, a partir do momento que eu coloco uma informação na minha célula, eu começo a vibrar aquilo e eu começo a atrair prótons, elétrons e nêus para criar massa para aquilo que eu estou criando na minha vida. Olha para dentro, vê o seu sentimento e passa a criar e falar coisas daquilo que você quer. O problema é que a gente não para para escutar nem o que a gente quer. E a gente fica criando um monte de coisa que a gente nem sabe o que é. E aí fica lá no nosso campo, aquela massa encalacrada virando bloco.